É uma lei, o mistério da associação é uma lei que Deus usou. Estamos sempre associando uma coisa a outra. Por exemplo, se o cara é fraco, a mulher diz, ele é um banana. Se o cara é bravo, é pau de dar em doido. Se a mulher é linda, maravilhosa, é uma uva. Se disser que a uva passa, aí já muda. Nós estamos sempre usando o mistério da associação. Associação com frutas, com animais. Diga aquela raposa velha que era o rei. Então, raposa velha, o rei. Jesus usou como a árvore plantada junto a ribeiros de água, assim é o meu povo. Então, associou uma coisa boa ao povo. Você tem que associar o seu carro. Ah, esse aqui é o meu foguete. Ah, esse aqui é o meu espaçonave. Mas se você associa o que você tem ou o que você é a coisa ruim, você estará atraindo essas coisas ruins sobre aquilo que você associa. Exemplo, aquela vaca, aquele touro. Então, a pessoa sempre está associando aquela cachorra. Aí, quando a pessoa gosta, é a minha gatinha. Aí, quando casa, os animais crescem. Então, a gente está sempre associando, né? É, uma coisa a outra. E animais. E tem animais que são extremamente discriminados. E tem frutas também que são discriminadas. Exemplo. Está ouvindo eu, está me ouvindo, sim ou não? Eu vou citar uma fruta muito valorizada e outra discriminada. Vamos lá. Se eu chegar para você... Não, se eu chegar para uma pessoa e disser para essa pessoa... Você é uma maçã. Aí o cara... Aí, o cara ou a mulher vai dizer... Ui, obrigado, eu sou maçã. Agora eu vou mudar de fruta. Você é um goiaba. Ah, goiaba é para a mãe. O que é que tem... Peraí, peraí. Você é uma goiaba. Goiaba é a mãe. Por que o pessoal não gosta de goiaba? De ser associado a goiaba. É, é. Eu já vi cara brigar de mão porque o outro associou ele a uma goiaba. Você é um goiaba. Goiaba é tua mãe, irmão. Né? Por quê? Qual a associação? Está entendendo? Vou dizer outra. Fulano é um abacaxi. Está dizendo o quê? Hein, tia, lady? Fulano é um abacaxi. Está dizendo que fulano é problemático. É espinhoso. Né? Não. O goiaba dá bicho e a maçã também dá bicho. Né? É uma fruta discriminada. Se você chegar para... Se você chegar para a sua namorada ou namorado e chegar assim... Meu amor... Oi, mué! Meu amor... A gente tem que falar assim, né? Meu amor... Como teólogosão. Meu amor... Sim... Você... É uma maçã... Ai... Uma maçã argentina? É... Você é uma maçã... Ai... Ai, ele me chamou de maçã... Uh... Hum... Agora, vamos mudar as frutas. Seja para homem ou para mulher. Chega para ser namorado e... Namorador... Sim... Minha namorada... Sim... Namorada... Sim... Você é o meu goiabinha. Goiaba é a mãe. Vai te lascar, mano. Você é uma banana. Banana é o pai. Ô, gente... Está entendendo? Então, há uma associação das coisas da coisa. Pedra dura, água mole, tanto bate até que fura. A Bíblia é cheia de associação. Meu povo é, meu povo é. Tem umas vezes que até Deus diz, olha... Ah, se meu povo fosse que nem a mula. Porque a mula sabe quem é o seu dono e meu povo não sabe quem é seu Deus. Né? É, então... Se disser que o marido é banana... Canflito. Canflito. Né? Então, as pessoas ficam associando uma coisa à outra. Então, você pode usar essa lei para associar o que você tem à coisa boa. Eu vou associar vocês a um cafézinho bem quentinho que eu estou tomando. Hum... Hum... Fazer comparações e zombar é perigoso. Fazer comparações e zombar é perigoso. Atrás, emanações de energia da baixa da égua. Fazer comparação e zombar é perigoso. Vamos lá! Fazer comparação e zombar é perigoso. Fazer comparação e zombar é perigoso. Fazer comparação e zombar é perigoso. Não zombe. Quando você zomba e ri, abre a boca. O problema vai sair da pessoa e vai para você. Hum... Hein? Você não deve fazer comparações tolas. Né? Caixa da doença, fulano é uma cachorra, cicrano é uma cadela e tal. Comparações idiotas poderão chamar o problema. Você tem que fazer comparações boas. Não zomba de ninguém, tá? Mesmo se o seu inimigo tiver problema, deixa ele ter o problema dele. Não faz rá, rá, rá. Não que a boca abre, a alma abre. Tá? Entendeu? Então, comparação. E você pode ter o mesmo problema da pessoa. É, acontece muito isso no sertão. A mulher dizia, a fia de fulano se perdeu, se perdeu. É, uma quinguinha se perdeu, se perdeu. A fia de fulano se perdeu, se perdeu. As fias dela se perdiam também. Se perdiam mais ainda. Né? Até um pai chegou para mim e disse, pastor, estou pagando a língua. E foi. Foi. Mas, assim, graças a Deus, um pagamento, mas não foi esse pagamento. Mas, assim, eu criticava o meu vizinho porque deixava a filha sair sozinha com o namorado. E hoje minha filha mora sozinha no apartamento. Olha, só que cara sincero, né? Mas, graças a Deus, que ela é independente, ela é dona do nariz dela e deu tudo certo, né? Mas, a vez que você falar de uma pessoa, atrai este mal sobre você. Tá entendendo? É, não deixa seus filhos tirarem sarro de velho, de deficiente. Isso traz uma energia, ó, 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 horrível! Isso traz uma energia terrível. Tá escutando? E você não deve fazer comparação. Até fazer comparação boa é bom, mas é perigoso se for com pessoas. Por que você não é que nem fulano? Por que você não é que nem cicrano? Tá entendendo? Cuidado! Você pode dizer, cicrano não tá vivendo bem por causa disso, mas não bota na mesma balança, não! Isso teria a ver com o espírito zombenteiro? Sim! Teria muito a ver! Todas as pessoas que zombam dos outros levam a derrota. A derrota vem e lasca. É, então é o seguinte, se teu inimigo foi preso, que ele se lasca pra lá, mas não acha bom não. Mas, pastor, ele é meu inimigo. Sim! Mas não precisa fazer rá, rá, rá e nem tocar a trombeta, não! Porque aí, o problema dele é atraído. A energia que você, mano, atrai, aí pega em você. Entendeu? Acaba de, achei que foi bom, fulano ficou preso. Fulano merece ser preso. Fulano ser preso. Aí hoje o cara tá na prisão. Oxe, parece uma coisa, não parece? Não, eu não sei se você tá percebendo. Isso acontece em todas as áreas da vida, viu? Ah, a mulher de fulano, botou chifre em ciclano. Aí, rá, 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 rá. Cuidado! Cuidado que tu tem cabeça também. Entendeu como é a coisa? Deixa cada um com o seu moído! Cada um com o seu quadrado! Por isso é citado o Salmo 70. O que é que tem no Salmo 70, hein? Não esperei com paciência no Senhor. É isso aí, é? Salmo? Salmo 70. Fala sobre isso, é? O que é que diz lá, hein? Salmo 70. Ah. Então, é, é, você zombar dos outros, você gera uma vibração energética, e essa vibração energética atrasa os ursos. Lembra os caras que zombaram de Elias, ou foi de Eliseu? Vieram duas ursas e mataram 42 homens. Hã? Eles ficaram zombando de Elias, ou foi de Eliseu? Foi de Eliseu, né? É, e essa zombação, a ursa veio direto em cima deles e matou eles. Duas ursas mataram 42 homens, porque eles zombaram do profeta. Mas não é só de profeta, você não deve zombar de ninguém, pô. Pra que você zombar? Pra quê? Você acha alguém bonito arrastar uma perna? Você acha que é bonito ser feio? Se o cara é feio, ele não pediu pra ser feio. Se o cara tem uma deficiência, não pediu pra ser uma deficiência. Se sofreu um problema, que se lasque com o problema que sofreu. Tá entendendo? Não acha bom, não. Bem, se é um inimigo, o cara fica, é, mereceu e tal. Mas não faz festa, não. Se fazer a festa, o leão que tá comendo ele olha pra você. Hum. Quem diz isso era meu avô. Se você vê um leão comendo uma pessoa, passa caladinho. Passa caladinho. Se você faz, eita, o leão tá comendo meu inimigo. O leão tá comendo meu inimigo. Hum, hum, hum. Aí o leão. Ah, corre pra cima de você. Eita, nunca esqueci disso. É. Então, já houve gente ruim que se lascou, não achou bom, não. Cada um no seu quadrado, mano. Cada um no seu papá. E tem uma coisa, mesmo você sendo justo, ou sendo uma pessoa decente dentro de Deus, se você ficar falando muito, falou muito do filho de fulano, tá na mesma situação, tá pior. É pior. Entendeu como é a coisa? A mulher dizia, a filha de fulano não é mais moça. Naquela época que mulher era moça. A filha de fulano não é mais moça. É. Aí a filha dela se perdeu e casou com um casado. É, parece que... Aí o antigo falava, cuidado pra não pagar a língua. Cuidado pra não pagar a língua. Será que a turma se acorda? Se é, será que eu me acordo? Será que tu se acorda? Cuidado com comparações. Entendeu? Cuidado com comparações. Cuidado. Você pode até se basear. Entendeu? Você pode se basear, não, fulano, eu tenho que melhorar a minha vida porque eu tô muito atrás. Sim, aí é outra coisa. Olha, por quê? Fulano se formou, você também pode se formar. Não é uma comparação. É você, assim, espelhando num bom exemplo. Entendeu como é a coisa? Comparação é perigoso. Muito perigoso. Porque quando você compara, você usa um poder chamado poder da imaginação. e é um poder extremamente grande. Veja aí, poder da imaginação, Jói, você pode mudar a sua vida todinha usando a imaginação. Nós não sabemos usar o poder da imaginação, mas do dia que nós aprendemos a usar o poder da imaginação, você mudará a sua vida. Você pode pegar, como criança, pegava aquelas folhinhas de político, pegava aquelas folhinhas de cigarro e dizia que era dinheiro. Era. Você pode imaginar coisa boa. E se você imagina coisa boa, coisa boa acontece. Se você associa, porque tudo é uma associação. O maníaco, o maníaco, ele não é doido para o sexo, ele é doido para o dor, porque ele associou prazer e dor. Tudo é uma associação. Você sabia que isso acontece dentro da sua cabeça? Existem mais de 120 hormônios diferentes cerebrais, chamados neurotransmissores. Os neurotransmissores, eles se somam. Raiva é neurotransmissor da baixa da égua com neurotransmissor do belo e léu com neurotransmissor não sei de que. Safadezinha sexual, sexo, sexo, sexual, eles só pensam naquilo. A safadezinha que só pensa naquilo está associada. Tem pessoas que associam sexo a coisa boa, a coisa gostosa, a comida, entendeu? Tem gente que associa a dor, a sofrimento, entendeu? Como é a coisa? A pecado. Então, o que você associa? O pastor associou sexo ao pecado, o filho dele não quer. Eu não quero, tá? Não quero sexo não. Porque o pastor diz, é pecado, é pecado, é pecado, é pecado, é do cão, é do cão, é do cão. Sexo é do cão. Aí o guri diz, se o sexo é do cão, eu não quero ser do cão. Entendeu, menina? Então preste atenção, você tem que associar uma coisa a uma coisa, porque sempre vai acontecer, isso dentro da sua cabeça, nos miolos da tua cabeça. Há uma comparação, há uma só, 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 associação. Sim, eu estava estudando sobre sexo, aí, biopsicobiologia. A psicobiologia diz, para o homem e a mulher se excitar, precisa do hormônio P1, que se junte com o P2, que se ajunta com o P3, e dê uma volta no P4, e arrudeia o P5. Aí vem o P9, e entra no meio, aí fica tudo ok. Tá danado, tudo isso porque você se excitar, oxe, eu pensei que era só olhar. Não, isso é dentro da cada um miolo da pessoa. Quando você associa uma coisa a outra, você muda seu comportamento. Por exemplo, os serial killers, associa prazer a matar, eles têm orgasmo, como um homem tem com uma mulher, ao matar. Né? Então, a associação, a associação, é muito importante. Tem mulheres que não têm orgasmo, porque a mãe associava a pecado, então, elas são uma pedra de gelo. Entendeu como é a coisa? É, e tem gente, não, sexo é safadeza, então, acaba gostando da safadeza, porque associou a safadeza. Nós não estamos sempre associando. Você pode controlar isso. E associar coisas boas, a coisas boas. Dentro da cabeça da gente, há essa associação. É automática. As amígdalas celebrais. É. Não, as amígdalas celebrais fazem essa associação, sim. É. Exato. Por exemplo, você amou um rapaz na beira de um rio. Menino do rio. Não, é espiritual. Ah, vamos lá. Deixa eu ver. É, a aritana. A aritana na beira do rio. Aquele barulho de água, aquele cheirinho de água. Aí você deu beijo nele, deu uns abraços nele. Aí toda vez que você estiver na beira do rio, aí tem o barulho de água, o cheiro da terra, molhado de água, você vai se lembrar de quem? Hã? Hã? Então, a associação, tá? Agora, nós podemos, o, o, nós podemos, o, nós podemos, o, nós podemos, o, utilizar, as associações positivamente. A vida, a prazer, tá entendendo? É. Por exemplo, uma associação hoje que está acontecendo demais, associação a música, cheiro, lugares a pessoas, acontecimentos. É verdade, Ana Maria, nós associamos música, cheiro, lugares e pessoas. É verdade, é verdade. Por exemplo, se você namorou uma gordinha, aí se deu muito bem com essa gordinha, foi sua primeira mulher, a coisa maior mental, toda vez que você vê uma gordinha, você vai associar gordinha, coisa boa, coisa boa, gordinha. Entendeu como é a coisa? É a psicologia da baixa da égua. É verdade, é da baixa da égua mesmo. Então, Satanás manipula através dos nossos maiores medos. Isso seria, tem algo a ver, tem, associa. O cara associar casamento a problema, não se casa. Associa homem a problema, não vai ter homem. Ou vai outra coisa. Associa mulher a problema, não vai ter mulher. Você tem que associar uma coisa boa a outra coisa boa e forçar a barra. Entendeu? O que está acontecendo hoje? Associa filhos a problemas. A religião, nós, evangélicos, da baixa da égua, associamos filho a trabalho, a problema, a dificuldade. Eu fico com o cara com 80 anos. Ai, eu estou com 80 anos, eu não sei se eu tenho capacidade de ter filhos, eu acho que eu sou tão jovem para ter filhos. Já vi tanto isso. porque eles associam a problemas, a posse, a domínio. Mas Jesus Cristo associou filhos a pro-pro. Pro-pro o quê? Esperidades. Né? Você associa, olha. Hã? Hoje se associa assim, dinheiro, mulher, carrão, carrão, mulher, dinheiro. Mas na época de Jesus era, associa, dinheiro, mulher, dinheiro, filho, um cara de guri, um cara de menino, um neto, filho, filho, mulher, aí mudou a associação. A associação hoje é só dois caras, dois velhos, fazendo sexo até o resto da vida e morrendo sozinho. Né? Porque nós associamos a problema e pronto. Hum? Então, é, a associação vai mudar muito a sua vida. Então cuidado com o que você associa, não zomba de ninguém, não acha bom a miséria dos outros. Quem acha bom a miséria dos outros, acaba caindo na sua. Se alguém caiu, que cada um se vire com o que caiu, mas Deus pode levantar. Você achou bom porque fulano caiu, qual foi o mal que fulano fez? Sabe o que é um mal que muita gente faz? É que fica tossendo para todo mundo que está em cima cair. Tem gente que fica tossendo para pastor fulano cair, para pastora ciclana cair, porque são poderosos. Aí fica tossendo. Quando o rapaz, o pastor soltou um pum, eita, glória a Deus, eu quero ouvir, eu quero ouvir. Aonde, como é que foi o pum? Foi ferido? Foi assim, pum, foi pum. Eu quero saber, eu quero saber. Então, associe coisas boas a coisas boas. A vida, né? Entendeu? Não associe coisas boas a medo, senão você vai ter medo de tudo, inclusive de viver. Aprenda a divertir com o pastor Joilson. Olha que coisa boa, tia Lidy. Deus te abençoe. Pastor, me socorre em oração, por favor. Pauliana, liga para mim. Agora, liga amanhã. O cair do homem, o levantar é de Deus. Mas tem gente que gosta disso, tem gente que gosta demais. Olha o meu telefone aí, tá? É. Tem gente que gosta demais de ver a miséria dos outros. Né? Mas você tem que associar. Olha, o cara vive na igreja, vive falando mal da igreja. Ele não fala mal do bar, ele não fala mal da cachaçada, da safadeza, só fala mal do pastor. Esse pai tá querendo que o filho seja o quê? Né? Ele não fala mal do traficante, ele não fala mal da cocaína. Entendeu como é a coisa? Então, o mistério da associação. Quando você associa uma coisa a outra. Nós estamos sempre fazendo isso. Sempre. É da nossa psicologia. Lá vem a onça. Onça. Lá vem o secretário do diabo. Secretário. Lá vem a bênção. Ai, glória a Deus. Tá entendendo? Falando do diabo, o diabo encosta. Ó. Tá entendendo? E associações erradas. Como o cara vai dizer, fulano é o cão dos infernos. Né? É. Então, é... Pra até elogiar, né? Tu é o cão, cara. Obrigado. Tu é o cão, vice. É obrigado. Né? Associações erradas. Né? Associações. Mãe que fica associando o pai com coisa ruim. Poderão ter filhos que não gostem de homem. Pai que fica associando a mãe com a coisa ruim. Por exemplo, sua mãe não presta. Sua mãe é uma cadela. Sua mãe é uma cachorra. Sua mãe é um porco. Você vai gerar problemas psicológicos no seu filho. E problemas sexuais nele. Tá entendendo? Ah, seu pai é um porco. Aí o filho chega e diz, não quer ser igual ao meu pai. Em tudo. Entendeu ou não entendeu? Pegou ou não pegou? Se você não gosta do pai dele, não gosta mesmo. Você não é obrigado a gostar do pai do seu filho. Mas respeite ele. Porque ele representa um homem. Um macho. Tá entendendo? Por isso que às vezes as famílias inteiras são derrotadas. Porque a mãe fica dizendo, homem não presta. Homem é safado. Homem é cachorro. Aí parece que isso traz uma falta de sorte muito grande. Né? Mas existe homem que presta e mulher que presta. Cada um peça a Deus boa sorte. Pra encontrar. Então associe a sua vida. Ah, minha vida... Não. Sua vida é uma bênção. Você é uma bênção. Você que tá falando comigo. Vocês são doutores. São universitários. Vamos consultar os universitários? Ora! Maria Silva, Círculo e Cardoso. Consultar os universitários. Vocês são meus universitários. Que ficam aí falando. A onça pintada é muito bonita. É porque a onça quando tá com fome come todo mundo, né? Come até os filhos. Por isso que o pessoal diz, ah, onça. Lá vem a onça. Mas é melhor ser amigo da onça do que ser a comida dela. Boa tarde, pastor. Boa tarde. Vocês são maravilhosos. E a vida de vocês são abençoadas. São como rios plantados junto... Como árvore plantada junto a ribeiros de água. Né? Fulano é da baixa da égua. É a baixa da égua pra mim. É todo... Pastor, pastor, esse lugar é a baixa da égua. É muito bom que o senhor quer ir pra lá. É... Onde é a baixa da égua? É lá na baixa da égua. É... Se alguém chamasse você de rato, você ia gostar? Se eu chamasse você de rato... Hã? Mas se eu chamar você de ratinho, você vai gostar. Por quê? Ratinho é um grande empresário, um homem dedicado. E todo mundo conhece ratinho. Aqui no Nordeste, a gente chama-se ratinho. Ratinho. É... Ratinho tá fazendo uma obra muito grande aqui no Nordeste. Eita! É grande mesmo, é. Então, é... Quando você fala ratinho, aí a coisa muda. Tá entendendo? Então, é... Associar uma coisa. Você força a barra. Você diz assim, meu filho é uma bênção. Ele é um cedro. É como um monte de cião. Compara com coisa boa. Tá entendendo? Você pode ir lá, dar uma tapinha na bunda, reclamar, mas não compara com coisa ruim, não. Então, eu conheci um pastor que teve muitos problemas, né? Porque a mãe associava ele à mulher. E ele foi. Muito tempo, né? Então, homem é homem, mulher é mulher. Associar mulher. Eita, tu vai ser uma mulher. Ô, bicha gostosa! Essa menina é uma gostosona. Guri, aí eu vou ser gostosona, né? Vai, meu amigo. Você tá associando ser gostosona, coisa boa. Ah, o marido seu é de sorte. Ah, esse cara aqui? Esse menino é um homem macho. É homem, 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 homem macho. Aí você associa. Aí, o que essa mãe fazia? Associava o filho à menina. Até que ele virou a menina. Tá entendendo? Associar a um ladrão de cavalo, como eu falei, você tem que associar uma coisa boa. Agora, se for um apelido bom, uma associação boa, pode fazer a diferença. Como eu citei o exemplo de ratinho. Ninguém quer ser chamado de rato. Mas ratinho, se alguém me chamar de ratinho, eu vou gostar. Porque o ratinho que eu conheço é o cara da televisão que é legal. Entendeu como é a coisa? O nome tem poder. Veja aí no nosso canal, o nome pode até quebrar maldições. Amém, amém, amém. Deus vos abençoe e vos guarde. Se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. Tá bom? Tá bom?